Para a grande revelação do ano, com o seu conjunto, o meu amigo Benito de Paula Palma e parede que ele merece Onde está você, o meu violão? Se você chegar fora de hora, não deixo você desfilar no meu cordão, não deixo não Onde está você, o meu violão? Se você chegar fora de hora, não deixo você desfilar no meu cordão Cinco e meia, seis e meia, esperei você não veio Eu bem disse outro dia, violão não se empresta ninguém Espero mais meia hora, e se você não chegar, não aceito conversa mole Eu aceito desculpa e não vai desfilar, não vai Onde está você, o meu violão? Se você chegar fora de hora, não deixo você desfilar no meu cordão Alô Recife, aquele abraço, o meu violão? Alô João Moura, o meu violão? Se você chegar fora de hora, não deixo você desfilar no meu cordão Cinco e meia, seis e meia, esperei você não veio Eu bem disse outro dia, violão não se empresta ninguém Espero mais meia hora, e se você não chegar, não aceito conversa mole Eu aceito desculpa e não vai desfilar, não vai Onde está você, o meu violão? Se você chegar fora de hora, não deixo você desfilar no meu cordão Hoje está você, o meu violão? Se você chegar fora de hora, não deixo você desfilar no meu cordão Não deixo você desfilar no meu cordão Não deixo você desfilar no meu cordão